Soja, mírio e algodão foram os destaques da safra 2006-2007 em Goiás, de acordo com o último levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O algodão apresentou variação média de produtividade de 11,3%. Com o volume produzido, o estado está entre os primeiros do ranking nacional. Mas a falta de chuva afetou algumas áreas e a estiagem também prejudicou a cultura de girassol, que teve variação de produtividade de 3,6%. Mas por causa da procura pelas indústrias, a produção esperada pode passar de 30 mil toneladas. A colheita de milho, que apresentou variação de 8,7%, deve ser 30% maior que a da última safra. Já o milho safrinha chegou ao primeiro lugar em nível nacional, com média final de 3.700 kg por hectare. O clima ajudou a soja, que teve variação média de produtividade de 0,6%. Mesmo com a redução da área plantada, a colheita foi considerada boa. A produção estimada é de mais de 6 mil toneladas, o que mantém o estado na quarta posição do ranking nacional. No levantamento técnicos da Conab, percorreram as principais regiões produtoras do estado, entre 23 e 27 de julho. E a safra que começa a ser plantada agora deve ser a maior da história. A expectativa da Conab é de que a produção cresça mais de 4% em relação a de 2006, 2007. E sobre a expectativa para o campo nos próximos meses, vamos conversar com o economista e superintendente de planejamento da Secretaria de Agricultura, Veríssimo Aparecido da Silva. Bom dia. Bom dia, Marcio. Bom dia, Cidane. Esse crescimento, a justificativa dele está no tempo, na chuva ou não, ou está no mercado? Além do mercado, acho que está na história. A história de Goiás é muito boa em relação à pesquisa, ensino e extensão, que propiciaram condições, através de uma rede de financiamentos que teve, partindo primeiro do governo federal, com programas para a terra, para o centro, para a Amazônia, que fizeram com que os investimentos no campo tivessem apoio na hora certa. E a antiga estrutura que existia da Engopa, aliada com a Embrapa, propiciou condições de cultivar várias variedades de produtos que hoje refletem o sucesso que nós temos hoje no campo no estado de Goiás. Além da organização dos produtores, tanto da FAEG, quanto na área de pecuária, SGPA e outras entidades, fazem com que a capacitação seja o forte da agricultura e pecuária no estado de Goiás. Agora, nos últimos anos, o que a gente viu foi de reclamação de produtores. Essa próxima safra, eles vão ganhar dinheiro? Olha, o problema da infraestrutura econômica do campo, a gente não pode dizer que, em função da recuperação de preço de alguns produtos, os produtores já vão festejar como se tivesse resolvido o problema da crise do campo, porque ela não é de agora. Ela já vem de 3, 4 anos atrás, com os produtores descapitalizando para manter um bom volume da produção, porque um trabalho arrojado em parceria de governo e iniciativa privada, ele fez com que a agroindustrialização chegasse forte no estado de Goiás. Então, hoje nós temos grandes empresas agroindustriais que demandam a soja, milho, para a transformação em frango, em suínos e conquistando mercados importantes. Então, em função da crise que se abateu em Goiás nos últimos 3, 4 anos, ainda tem muita gente descapitalizada. É bom que a produção se mantenha em alta, para que a gente não possa desacredir a cadeia produtiva desses produtos, e que Goiás continue no rumo da tranquilidade no campo, através de uma rentabilidade que pode ser obtida agora, principalmente com a abertura de novos mercados. Mas o mercado é favorável? É extremamente favorável, mesmo porque os Estados Unidos e a Europa demandam produtos, a Ásia abriu uma nova expectativa de consumo de produtos aqui de Goiás. Então, a gente ter produtos para serem entregues na hora certa, isso é necessário, eu acho que isso é um bom momento realmente. Agora, geralmente quando fala em super saça, fala-se em queda de preços, porque se produz muito, e não há um planejamento aqui no Brasil, em Goiás, no Brasil, como há em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Lá se o governo precisa de mil hectares de milho plantado, é só essa quantidade que planta. É difícil fazer esse planejamento no Brasil? É mesmo que em função de que você não tenha legislação que você possa determinar ao produtor que ele plante aquilo que é necessário naquele momento. E mesmo porque, quando você monta uma infraestrutura produtiva, dificilmente você pode desaquecer aquela forma de produção para passar para outra. Como é o caso agora que estão falando que pode vir tornar-se uma monocultura da cana-de-açúcar, coisa que eu não acredito, mesmo porque já existe a tradição, já existe equipamentos, já existe infraestrutura e a logística de acesso a mercado e comercialização, armazenamento e exportação, ela não pode ser mudada de uma hora para outra. Então, se nós, enquanto governo, enquanto entidades que são reguladoras dos produtores, nós temos que ser balizadores, nós temos que orientar no sentido que haja essa diversificação da produção e que não exista um fluxo muito forte de produtos do mercado em determinado momento. O que nós fazemos? Nós orientamos, tem gente que vende até nas bolsas de valores, tem empresas rurais que já estão comercializando na CVM, abrindo o seu capital, para que isso não possa acontecer. Ele pode vender o seu produto ao longo de um determinado período, para que não sofra tanto o problema da super safra com relação à queda de preço. Veríssimo Aparecido da Silva, economista e superintendente de planejamento da Secretaria da Agricultura. Obrigado pela participação aqui, um bom dia. Obrigado, bom dia, estamos às horas. Obrigado, bom dia.